Stephanie Brito, organizou uma comemoração para celebrar a alta do irmão, Kaique Brito. A atriz postou fotos da festinha, que teve bolo e decoração com a seguinte frase, Tio Kaká, nosso herói. Nas imagens, estão ela, Kaique, seus pais, Sandro e Josef, e o marido de Stephanie, Igor. Depois do pior pesadelo da minha vida, de me ver diante da fragilidade da vida, da possibilidade de perder meu irmão, Deus, mais uma vez, assim como todos os dias, nos abençoou com o momento mais esperado desde o início, a ida do meu irmão para casa. Foram dias muito difíceis, mesmo, de pânico, completo desespero, de implorar de joelhos a Deus que deixasse ele ficar, que desse uma segunda chance, e Deus em sua infinita misericórdia permitiu que ele voltasse, escreveu a artista, Kaique Brito recebeu alta do hospital ontem, após quase quatro semanas internado por ter sido abençoado.